Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quero Te Contar, vamos falar do Reavit e o Ilha Record que já está dando o que falar, mas vamos aqui falar sobre o negão da BM, o Matheus ele que vem se destacando com o seu jeito tímido, mas porém focado no primeiro dia do Reavit o Matheus ficou de fora porque talvez as pessoas julgaram o Matheus por ele não ter ido tão bem numa prova mas depois o Matheus foi lá, o negão da BM, venceu a prova, mostrou sua garra, mostrou para que veio não está a passeio aí no Reavit também, como os demais, mas parece que tem um coração grande já me batendo e de Ney o pessoal adotou o Matheus, o negão da BM, adotou ele, tanto é que o negão da BM chama o Dinei de pai e tanto é que na hora de montar o seu pódio, o Dinei optou por negão da BM e a Nana, pessoal, escolher fornecedora digital, o ex-jogador de futebol, explicou que havia se chateado por ver a parceria ser escanteada durante a divisão de equipes e disse, os últimos serão os primeiros, ironizou ele, depois que eu sobrei, eles me abraçaram, afirmou Emma em seguida também pessoal, o negão da BM foi escolhido também, né, pelo Antonema aí e o pessoal está gostando desse jeito dele, e no começo também o Thomas, né, na hora de dividir a mim, ele deu os 5 mil a mim pro negão da BM, que ficou muito emocionado e foi de verdade, quem acompanha aí o negão da BM aí nas redes sociais sabe o que que ele passou, né, quando hackearam aí, tipo sua rede social, YouTube, enfim, ele conseguiu recuperar mas sempre na multa, ele, a mãe, quem conhece a história aí do negão da BM, é muito bonita essa história e o negão da BM, pessoal, é um forte candidato, tá, chegar no final aí desse reality porque ele está sempre ali do jeitinho dele, quietinho na Demas, observando tudo ele vai longe, se continuar assim, se não se perder no jogo, né, porque ainda confusões, tretas vão ter pra isso é um reality, né, eu quero saber de você, você já tem aí seu participante favorito? você já tem uma torcida aí formada? Deixe aí nos comentários, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, quero te contar, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo